Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre o futebol. Vamos lá conhecer um pouquinho? Primeiro, a gente vai conhecer sobre os objetivos que a gente vai ter nessa aula, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos importantes de esporte de invasão, vamos reconhecer, né? Porque eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Vamos ampliar os conhecimentos sobre os aspectos históricos do futebol, vamos conhecer as umas curiosidades, né? E compreender as interfaces estabelecidas entre o esporte, a sociedade, a cultura, o mercado e a mídia por meio do futebol. Vamos lá? Observe essa imagem, pense aí, em casa, onde vocês estão, né? Você lembra o conceito de esporte de invasão, olhando essas figuras? O que que você pode me dizer sobre isso? Ali a gente olha duas figuras, né? O futebol e o futsal. Nos próximos slides, nós vamos conhecer qual é o conceito do esporte de invasão. Primeiro, esporte de invasão é conduzir um objeto até um determinado local da quadra ou campo. Aqui, nós estamos falando do ataque. Quando a gente fala do ataque, o que quer dizer, né? Você levar algum objeto até outro lugar, seja uma bola, né? Como o basquete, como o rugby, como o futsal, a gente tem que atacar e fazer o nosso gol para a gente poder vencer a partida. Outro, protegendo simultaneamente o próprio alvo, defesa. Quando a gente fala de defesa, a gente tem que defender o nosso lado, né? A gente tem que defender o nosso gol ali. Então, não deixar a equipe adversária passar o nosso campo para fazer o gol. Agora, vamos para o exercício 1. Vamos falar um pouquinho, né? Sobre a mídia, tentar entender essa relação entre o futebol e a mídia. Vamos lá? O futebol é um esporte que, na atualidade, movimenta cifras monumentais, né? O que quer dizer cifras monumentais? Quer dizer, né? Dinheiro. E se transformou num negócio altamente lucrativo, né? Como a gente vê aí nos dias dias, né? Que quem joga futebol no profissional ganha muito dinheiro. Às vezes, se profissionaliza aqui no Brasil, vai para fora, né? Ganha milhões lá, ganha em euros, ganha em dólar, né? A partir da década de 70, ocorreram diversas mudanças na estrutura do futebol no Brasil e no mundo, né? Foi a partir dessa década que o futebol foi transformado num elemento fundamental da indústria do entretenimento. Agora é com vocês. Vocês vão pensar aí dessa explicação que a professora fez, vão escrever no caderno de vocês, pode compartilhar com os colegas, com a professora, né? Com base nesse pensamento, explane qual a sua opinião sobre a relação do futebol e a mídia, tá? Agora é com vocês. Eu quero que vocês pensem e escrevam aí o que vocês pensam dessa relação entre o futebol e a mídia, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês resolverem esse exercício e a gente já volta, tá? Até daqui a pouco! Tchau, tchau! 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 matavam e jogavam bola com a cabeça, imagine que terror isso mas acontecia há muito tempo atrás outro estudo foi a invenção do futebol, a civilização maia, então faz muito tempo isso, né? os times deveriam acertar um alvo, um aro fixo ou um alvo lá que eles faziam tinha que acertar a disputa era tão intensa que o líder do time derrotado era punido com a morte, então bem meu Deus, né? Começou lá na China, né? Que eles jogavam com a bola, com os crânios de quem era morto depois lá na na civilização maia né? Eles o time que perdesse era morto né? a evolução, né? a gente vê ali na figura uma bola de como era antigamente de couro, né? ela já estava até meio que costurada em 1819 e 1840 registrou o crescimento desse jogo popular pelos alunos das escolas públicas da Inglaterra então como se diz muito se diz que que o futebol surgiu na Inglaterra que o até a gente vai conversar ali que o Charles Miller trouxe para o Brasil né? mas a gente pôde ver ali nos slides anteriores que se manifestou já tinha manifestações desse jogo né? então aqui nessa escola na Inglaterra como a professora disse para vocês foi ampliado foi organizado foi feito as regras né? então nessa escola na Inglaterra então foi aí que foi organizado o jogo em 1885 o futebol passou a ser jogado profissionalmente né? foi lá em 1885 aonde eles ganhavam né? então tem toda uma história ali que eles quando chegou no Brasil esse esporte era muito de elite né? nem todos podiam participar depois o pessoal que trabalhava em empresas que eram fortes começaram a jogar futebol eles começaram a ver que eles produziam né? que eles corriam tinham resistência né? aí em 1904 foi criado a FIFA né? federação né? foi trazido ao Brasil por Charles Miller quando o Charles Miller chegou no Brasil ele chegou lá de trem ele trouxe todo o aparato né? chuteira né? uniforme tudo que precisava pra jogar futebol ele trouxe então por isso que muitas pessoas dizem que ele foi o criador que ele que trouxe até o Brasil mas depois disso houve muita mudança como eu falei pra vocês né? que era um esporte de elite porque o Brasil é o país do futebol vamos lá quero eu tenho certeza que todo mundo sabe aí né? porque ele é cinco vezes campeão mundial ele ganhou cinco vezes em 1958 na Suécia né? 1962 bicampeonato no Chile 1970 no México ele foi tricampeão né? tri três 1994 Estados Unidos tetracampeão e 2002 Japão pentacampeonato né? quantas vezes o coração aí bateu forte né? quando o Brasil era campeão a cidade inteira estava vestida de verde e amarelo as reuniões de família né? aqui tem uma foto do nosso time né? desse tempo bem antigo olha como que era o uniforme deles né? ali que eles ganharam o treinador agora vamos para o exercício fut desculpa exercício número 2 vamos lá conforme vimos há pouco as práticas citadas definem o futebol ou são jogos semelhantes que podem ter influenciado na criação da molidade esportiva futebol então deixa eu explicar aqui para vocês as práticas lá que a professora falou da China e da civilização maia onde eles jogavam a cabeça ou quem perdia era morto né? isso define o futebol ou são jogos semelhantes que aqueles jogos que tinham podem ter influenciado na criação da molidade esportiva agora é com vocês vocês podem pesquisar né? eu vou dar um minutinho para vocês ir lá podem colocar no Google ou perguntar para alguém que conheça mais de futebol que esteja aí com vocês tá? eu vou dar um minutinho e a gente já volta até daqui a pouco e aí eu vou dar um minuto Tchau, tchau. 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 Voltamos, vamos lá ver a sugestão de resposta? Tchau. 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 feminino, né? Aqui tá uma foto das meninas comemorando, né? O título. Características culturais, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre isso. O futebol é capaz de expressar muitas emoções, né? Como eu falei antes lá, quando faz um gol a gente torce, vibra, é uma paixão nacional mesmo, né? Que a gente solta todas as nossas emoções. O estilo de jogo brasileiro é representado pelo futebol arte ou espetáculo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esse futebol arte, né? Voltando lá na história, lá quando o Charles Miller trouxe o futebol pro Brasil, trouxe os abaratos, tal, que o Brasil conheceu o futebol. Muito se diz que os índios já jogavam, né? Algo meio que parecido, né? Como a gente tem vários esportes, assim, que foram evoluindo, foram feitas outras regras. Mas dizem que quando veio pro Brasil, era meio que o futebol meio parado, meio duro, né? Quando chegou nos brasileiros, começaram a fazer as fintas, né? Aquele jogo maravilhoso de arte, fazer algumas, né? Como muitos jogadores aí fazem, né? Pra fugir do adversário, que o brasileiro, geralmente, o coração bate muito forte. Então, foi aí que começou a ver o futebol arte dos brasileiros. Vamos lá pra retomada? Vamos lembrar um pouquinho desde o nosso início da nossa aula, do que que a gente tá falando, né? O que que a gente falou no meio, o que que a gente falou depois. Esporte de invasão. Então, é conduzir um objeto como uma bola até um ponto determinado da quadra ou do campo adversário. Então, lembra sempre do ataque e defesa. Então, ataque eu vou fazer o meu gol e a defesa eu tenho que defender ali o meu gol ou o meu alvo ou minha cesta, eu tenho que defender o meu campo, né? Curiosidade sobre a origem do futebol, né? Na China, civilização maia da Inglaterra até o Brasil, né? Que a gente lembrou lá na China, que eles, né? Cortavam o pescoço das pessoas. E lá na civilização maia, onde quando não ganhava o jogo, era pena de morte, né? E da Inglaterra, que veio o Charles Miller, né? E que aqui no Brasil, né? Teve esse boom, né? Se explodiu. Títulos do Brasil, pentacampeão, né? Cinco vezes. Relação entre o esporte e a mídia, o futebol como veículo de marketing, que a gente conversou um pouquinho. Agora, eu deixei dois endereços, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, né? Que é a história do futebol e craques, pouca mídia, que jogam muito futebol, né? Que tem muita gente que a gente não conhece e que joga muita bola, né? Então, é muito importante a gente conhecer, né? Nesse vídeo, nós falamos sobre o futebol. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!